Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fish Vou pedir pra você ativar as notificações, curtir os nossos vídeos Curtir e compartilhar os nossos vídeos, seguir a gente lá no Instagram E tendo dúvidas é só deixar lá no Instagram ou aqui nas perguntas e respostas Pessoal, hoje eu vou falar sobre a influência do multifilamento na pescaria em geral Tá? Na pescaria em geral Pô Shibu, legal! E aí, o que você fala? Pessoal, eu falo o seguinte, pessoal No grupo outro dia, um rapaz chegou e falou lá Poxa, eu falei, ah, preciso fazer um arremesso, né? Quanto você acha que arremessa? Falei, mas que vara você tá usando? Que isca você tá usando? E que bitola de linha você tá usando? Falei, bitola de linha, mas a linha também influencia sim, influencia Influenciando o arremesso e influenciando o trabalho da isca E por isso eu resolvi gravar esse vídeo Novamente, acho que eu já gravei indiretamente sobre esse tema várias vezes Mas hoje a gente faz um específico Basicamente, os dois momentos principais da atuação da linha É arremesso e tração É, três momentos Arremesso, trabalho de isca e tração do peixe Ok? Primeira coisa, arremesso Quanto mais fina a linha, melhor Basicamente isso Quanto mais fina, melhor Lógico que a gente vai ter um limitador Que é Um limitador é essa aqui É a situação de pesca com vento É, que é o tal do nó de vento Ok? Mas isso aí a gente fala numa outra oportunidade Mas, basicamente Quanto mais fino, melhor Por quê? Quanto mais fino, menos peso Na linha Menos atrito A linha vai gerar Então você vai ter um arremesso melhor Na situação de trabalho da isca A mesma coisa Mas o que vai influenciar não vai ser o peso Vai ser só a bitola da linha Linhas mais grossas vão criar arrasto maior na linha Principalmente em locais que você tem ação de corrente Você tem correnteza Seja no lugar de maré que gera corrente ou no rio Ok? Então, essa corrente Quanto mais grossa a linha Mais resistência ela vai fazer Então ela mais vai carregar a linha Então, isso vai influenciar diretamente No trabalho da sua isca E no quanto essa isca vai ser arrastada Pela própria ação da maré sobre a linha E o terceiro momento da linha É a atração do peixe E é aí que a gente vai precisar juntar um pouco Todas essas três variantes Para encontrar a linha que seja talvez ideal Para o seu momento de pesca naquele dia Naquela modalidade ou naquela situação Então a gente precisa de uma linha o mais fina possível Por conta de duas questões Trabalho e arremesso Porém, ela não pode ser tão fina Por conta da hora de trabalhar com o peixe Seja na atração Seja na abrasividade Resistência à abrasividade Então, isso tem que ser levado em conta Então, na hora que a gente fala Ah, tem que ser o mais fina possível Tem, tem que ser o mais fina possível Ah, para a situação de arremesso Então, eu vou pescar com uma 0,10 Beleza, só que a 0,10 vai aguentar a tração E, principalmente, a 0,10 é tão fina Que talvez, numa triscada Em uma estrutura Ela não vai estourar Então, isso tem que ser pensado Eu, eu, Shibu Usando no pincho leve Minhas iscas vão variar aí De 5 a 10 gramas Na sua grande maioria Na questão do pincho leve Eu uso equipamentos 8 e 12 libras Iscas aí Como eu falei De 5 a 10 gramas Eventualmente uma 12 gramas Eu uso Gosto de usar no pincho A upgrade X4 PE 1.5 Que é 0,21 Que é essa isca Que está nessa Essa isca Essa linha que está nessa Carretilha aqui Tá? É uma linha bem fina Uma linha com bastante resistência De tração E uma resistência Na abrasividade razoável Né? Aqui a gente não tem Situação muito de pedra Normalmente também O que vai Ser judiado mais É sempre o líder Né? Mas, eventualmente Se o peixe intocar Ocorrendo uma estrutura Um pouco maior Pode ser que passe O multifilamento Então, por isso que eu optei Por utilizar No pincho PE 1.5 Tá? No jig head Que é lá no fundo Eu uso o PE 1.2 Que eu acho melhor Porque tem menos resistência E a gente tem Menos resistência Menos arrasto E a gente tem Como a gente está pescando No profundo Dentro da água Não na superfície Então, a linha fica Muita linha dentro da água Então, eu acho Nesses casos Né? Linhas mais finas São mais desejáveis Para criar menos arrasto E eu escolhi a 1.2 Porque a 1.0 É... Que seria 0.16 Eu acho muito fina Pela questão Da estrutura Né? Do triscar em alguma coisa E ela Estourar mais fácil Beleza? Espero ter contribuído aí Com... Com a galera aí Sobre essa questão Da influência Da linha multifilamento Na pesca Beleza? Um abraço Até a próxima Tchau Tchau